Item 22, processo 48.500.6894.2010.17, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A., em face do AI-4 de 2012 da S.F.E., referente a fiscalização do cumprimento do disposto na resolução autorizativa 539 de 2006. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse processo foi trazido na pauta da reunião passada, foi deliberado, o diretor-geral proclamou o resultado, e na hora de procurar o dia 7, e na hora de proclamar o resultado, eu vou começar a leitura aqui do item 9, tá? Na hora de proclamar o resultado, eu vou ler o que está no item 9, que resume tudo o que eu estou dizendo aqui. Na reunião da diretoria do dia 16 de setembro, portanto a última, esse processo tem parecido a procuradoria, tem tudo, né? Fiz um comentário quanto ao restabelecimento ou não da configuração da subestação, acho que a subestação Utinga, tal como definido na resolução 539 de 2006, o que foi reforçado pelo diretor-geral, inclusive quando anunciou o resultado da votação. Ocorre, porém, que ficou claro, eu me detenho uma análise mais apurada dos autos, isso no dia seguinte, que 1. Foi a própria eletronorte que informou, aí está o número da carta, que não havia instalado os módulos de conexão em conformidade com o estabelecido na resolução. 2. O INS, conforme carta, informou que a obra concluída não acrescenta a mesma confiabilidade da original, mas o problema pode ser resolvido com obras adicionais na subestação da CELPA, é uma subestação contígua, que também estavam previstas, conforme carta da eletronorte é ilustrada. Há no processo a nota técnica 090 da SRT anterior ao TN, que recomenda a fixação de um prazo para que a eletronorte faça as obras, tal como fixada na resolução, e 4. A ANEL ainda não sabe se essa determinação foi cumprida, ou se a obra foi realizada pela eletronorte ou pela CELPA. Na verdade, a SRT, via nota técnica 090, entendeu que a implantação dos módulos de conexão na subestação Utinga não atende aos mesmos critérios de segurança operativa estabelecidos na resolução, e recomendou o prazo de até 12 meses para que a eletronorte conclua a instalação em conformidade com a resolução. Essa recomendação, diga-se bem da verdade, foi interna, ela não constou de nenhum despacho. Além disso, caminhou, memorando aí listado, quando solicitava a SFE que verificasse por mediação fiscalizatória o cumprimento da resolução. Por sua vez, a SFE, como pode se comprovar pelo descrito no TN, procedeu à fiscalização nos dias 13 e 14 de 12 de 2010, essa nota técnica da SRT, ela é de outubro, portanto, poucos meses após memorando, e apontou apenas que a empresa não havia implantado os módulos de conexão em conformidade com a resolução. Ou seja, passado menos de três meses após a SRT ter concedido 12 meses para a conclusão do empreendimento, a SFE empreendeu a ação fiscalizatória, onde se constatou a não conclusão do empreendimento, que a conclusão não teria obedecido a autorização, coisa que a própria empresa teria informado a ANEL. Dessa forma, entendo que devemos reformar a decisão proferida na reunião do dia 16, no sentido de cancelar o AI e determinar que a SFE proceda a ação fiscalizatória para comprovar ou não a conclusão da implantação dos módulos de conexão em conformidade com a resolução 539, verificar também se a CELPA fez as obras que melhorariam a conformidade, isto é, em que situação se encontra o empreendimento. A CELPA, em sua carta, quando ela avisa que não fez empreendimento tal como na resolução, ela disse que não faria, porque senão ela faria e a CELPA também, os dois fariam a mesma coisa. Deixou por conta da CELPA, por isso avisou. Se a CELPA fez, a única coisa que cabe a nós é reduzir a RAP, por isso que de qualquer maneira tem que verificar. O termo certo, eu não sei se é cancelar o AI ou suspender, porque o que eu sei é o que foi feito. Primeiro foi a própria empresa, que, aliás, a própria procuradoria, antes de emitir o primeiro parecer, quando o processo foi para lá, já pediu para a SFE dar a chance de a eletronauta se manifestar, ela se manifestou. Mesmo assim, continuou essa pendência, mas eu acho que o que nós fizemos não estava correto, por isso que eu fiz questão de trazer imediatamente o processo para a pauta. Vou ler o que está no dispositivo, diante do exposto, que eu considero o processo, voto por cancelar o AI 004-2012 e determinar que a SFE efetue fiscalização na subestação Utinga, de propriedade da eletronauta, para verificar a instalação dos módulos de conexão 169-Caveira, quarto banco de transformadores, em conformidade com o disposto na resolução 539-2006. Aqui também eu acho que eu devo complementar se a CELPA fez e dizer lá o que tem que fazer. Se não fez, no mínimo a gente tem que reduzir o valor da RAP. Esse é o voto. Em discussão. Aqui, Edivaldo, talvez não coubesse o cancelamento do AI, né? Porque, como ele tem efeito suspensivo automático, o suspenso ele está, até que haja o julgamento do recurso. Talvez, então, fosse aqui uma sugestão, seria a gente não fala sobre o AI e determina essa providência, complementada por essa que você colocou, de verificar se a CELPA, por acaso, não fez. Enfim, aí dá o prosseguimento do processo, dependendo do resultado dessa inspeção que seria feita pela SFE. Talvez pudesse manter o AI, porque ele tem efeito suspensivo, então ele está suspenso mesmo. Está perfeito. Então, o voto seria por determinar que a SFE efetue a fiscalização e tira a parte anterior. A parte da AI fica sobre o Estado, né? Isso. Você traz posteriormente para a pauta. Ok. Como? Decisão passada. Cancela. O primeiro item daqui desse dispositivo é cancelar a decisão passada. Ok. Perfeito, Fred. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu cancelar a decisão que tomamos na reunião anterior, com relação a esse item. Não chegou a ser publicado, não, né, Romero? Não, eu não assinei para passar para o Romero. E também, por determinar a SFE, que efetue fiscalização na SFE Utinga, de propriedade da Eletronorte, para verificar a instalação do modo de conexão 69KV do 4º Banco de Transformador em conformidade com o disposto na resolução autorizativa. E, claro, verificar também, junto à CELPA, se essa instalação, por acaso, não foi feita pela CELPA. E aí, o processo, o resultado dessa fiscalização, retorna para você, como relator, para você retomar o processo aqui para a diretoria. Ok. Próximo item.